Iê, 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 uou Iê, iê, iê Lá no final da arco-íris encontrei Um grande amigo Fui chegando perto dele, então falei Brinca comigo Olhos tão lindos, eu chifre dourado Sua companhia me conquistou Me deixe agora ficar ao seu lado Brincando sem parar Já sinto o cheiro de magia no ar Meu amigo unicórnio, como eu amo você Iê, 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 iê Todos nós iremos ser Meu amigo unicórnio Com você eu sempre posso contar Ah, ah, ah Meu amigo unicórnio Eu e você nunca vamos nos separar Uou, uou Iê, iê, iê Uou, uou Amo a nossa amizade É tudo de bom Somos unha e carne Me conta de um mundo tão lindo Amo a nossa amizade Amo a nossa amizade Amo a nossa amizade Amo a nossa amizade